Lançamos para debate três números que marcaram a semana. Nuno Braga, vamos começar precisamente por um número que mostra que o projeto da Superliga Europeia não está de todo enterrado. Começamos pelo 9, é o número de vezes nas quais a Real Madrid e Liverpool se cruzaram ao longo de 67 anos. A pergunta que se coloca é e se fosse na Superliga Europeia? A prova que Florentino Penas continua a defender, tornou a pronunciar sobre a criação dessa prova europeia da qual é um adepto convicto e recorrendo a uma interessante analogia com o ténis, lembrou que Nadal e Djokovic se defrontaram em 59 ocasiões e perguntou se alguém se chateava com isso. Transportando este exemplo para o futebol, o presidente dos Merengas sublinhou que não faz qualquer sentido privar os adeptos de confrontos entre duas equipas, com as dimensões de Real Madrid e Liverpool, declarações registadas na Assembleia Geral do Real Madrid, que se realizou no passado domingo. Nuno Vinha, enquanto se vai jogando a penúltima edição da Liga dos Campeões, num formato que já conhecemos há muitos anos, a verdade é que os dirigentes dos clubes que ainda estão a tentar ressuscitar a ideia da Superliga Europeia vão trazendo à tona este modelo da Superliga Europeia para recordar que provavelmente este seria o modelo mais interessante, até financeiramente, para os clubes. Olá, boa tarde a todos, em primeiro lugar. Olá a todos. Bem, há aqui uma coisa que, enfim, este exemplo do Florentino Pérez, comparar o tênis ao futebol, quer dizer, para as pessoas que nos estão a ouvir e que não sabem, o tênis, os jogadores são ou convidados a entrar ou por ranking, portanto não é propriamente uma coisa muito comparável com uma Liga dos Campeões ou uma Superliga, além de que estes jogadores estérios, são convidados em vários torneios ao longo do ano, portanto não é uma única competição que vai decidir e mais, ou não recebem particularmente só pela sua presença, nem sempre é assim esse caso. Portanto, acho que o exemplo é um bocadinho demagógico, mas percebo a ideia do Florentino Pérez quando defende uma prova que obviamente beneficiaria ao seu clube, por causa precisamente da questão do ranking e daquilo que é a história do clube e já agora da potência económica que é o Real Madrid, e portanto percebo porque é que ele não quer partilhar essas receitas das transmissões televisivas com outros clubes que eventualmente ascendem a essa prova por mérito de terem conquistado os seus próprios campeonatos nas competições nacionais. Acho é que, quer dizer, nós já temos uma Superliga em prática, porque praticamente os oito últimos da Liga dos Campeões são quase sempre os mesmos com algumas variações, mas acima de tudo acho que é um bocadinho demagógico estar a comparar o ténis ao futebol, um desporto individual com um desporto coletivo, um desporto que em cooporamento é feito por ranking apenas e por convite, às vezes também os chamados o Alcardos, e uma competição que é por mérito, que se acede por mérito pelo que se fez na época anterior, acho que não tem nada a ver. É só para convencer os adeptos do Real. Para manter a ideia à tonelha. Sim, para manter vivo. Exatamente. O Florentino Pérez faz aqui a tal analogia com o ténis que o Nuno Braga e que o Nuno Vinha estavam a falar, 59 vezes já se afrontaram Nadal e Djokovic, a verdade é que se Real Madrid e Liverpool se afrontassem 59 vezes, provavelmente estaríamos a banalizar aqui um dos grandes jogos do futebol europeu. Boa tarde a todos, cumprimentar todos de forma igual. Obviamente que é uma analogia, como dizia o Nuno, absolutamente demagógica. Eu acho até ridículo, porque são desportos que não têm nada a ver. E nós olhamos até para o atual formato da Liga dos Campeões e os próprios prémios de acesso à fase de grupos são distintos em virtude do ranking. E, portanto, não me parece, aliás, nesse aspecto, se queremos discutir competitividade e igualdade no futebol europeu, também o EFA devia fazer essa reflexão. E basta olhar para a realidade portuguesa, ou se quisermos, para um clube, por exemplo, como o Eintracht de Frankfurt, que faz parte do grupo do Sporting, que recebe um prémio absolutamente muito diferente, muito distinto daquilo que será o prémio do Bayern Múnich, ou mesmo olhando para a realidade dos três grandes, os prémios são os três diferentes, com base no ranking, como sabemos. E, portanto, não me parece que hoje a Liga dos Campeões e com a reformação que irá sofrer não é. Acho que estamos a caminhar cada vez mais para uma espécie de Superliga Europeia, que não se vai chamar Superliga Europeia, vai-se continuar a chamar UEFA Champions League. Agora, claramente, Florentino Pérez não quer deixar cair o tema e parece-me até que é o único presidente que continua um bocadinho a combater este muito vento. Nuno, passamos então para o segundo número deste jogo económico e que vai ao encontro daquilo que é a ideia defendida relativamente a uma espécie de Clearing House. São 410 milhões de euros, é a quantia anual que deverá ser movimentada pelo Banco da FIFA, assim que a Clearing House, assim que se chama começar a operar, foi criada pelo órgão máximo do futebol mundial com a intenção de centralizar os pagamentos entre clubes e fomentar a transparência nos mecanismos das transferências, tendo já recebido a aprovação da Autoridade Francesa de Supervisão Bancária. Estima-se que sejam movimentados anualmente esses 410 milhões de euros já aqui mencionados, através de mais de 14 mil transações provenientes de 120 países e em 15 moedas diferentes. Jorge Farid Sousa, será a FIFA capaz de conseguir tornar transparente aquele que é um processo que é tantas vezes obscuro, esta história das comissões e das verbas que circulam entre clubes? Sim, acho que é uma medida, é um passo importante, com vista a essa transparência e esta medida vai-se reputar sobretudo às comissões de, quando os clubes ficam com porcentagens sobre vendas futuras ou mesmo as porcentagens para os clubes formadores, etc. Agora, na realidade, o que me parece é que a FIFA fecha também os olhos a muitos outros clubes, e quando olhamos para a realidade do City, do Arsenal, do Chelsea, do Paris Saint-Germain, clubes que manifestamente não cumprem o fair play financeiro, porque como sabemos quando há necessidade de injeção de verbas de marketing para superir essa necessidade e entrar em cumprimento do fair play financeiro, a verdade é que esta medida vai resolver em parte essa questão das comissões e das transações entre clubes, mas não resolve o mais importante, que é a questão do fair play financeiro, uma norma que foi criada pelas entidades do futebol, mas a verdade é que é muito pouco fiscalizada e basta olhar para estes exemplos que eu dei há pouco. Nuno, e será preciso muito mais do que uma clearing house, como dizia o Jorge, para garantir aqui alguma transparência, sobretudo ao nível do exemplo que o Jorge estava a dar do fair play financeiro? Eu ainda não estou tão certo disso, eu acho que se a clearing house tiver, se por exemplo, neste momento o Jorge estava a dizer uma coisa absolutamente correta, neste momento o que estamos a falar é a centralização do pagamento naquele banco, que tem de trás sede em Paris, dos pagamentos por compensação por treino e a contribuição solidária, etc, etc. Até o momento, isto é uma coisa curiosa, se os clubes não pagassem era um problema para ser ativado mais tarde e para ser alvo de processo e de tribunal, etc. Neste momento o que pode acontecer, ou o que vai passar a acontecer, é a verba fica cativada lá e portanto aquilo que a FIFA estima é que os clubes que atualmente estavam a receber entre 70 ou 80 milhões de dólares por essas transferências, essas transferências por, pela contribuição de solidariedade e pelo treino, não é, pela formação, vai passar a 400, vai multiplicar por 4. Daí até se começar a fazer a mesma coisa com as verbas das transferências, com as comissões das transferências, vai um passo grande, mas dá bem só para dizer que, por exemplo, eles vão reinstituir a ideia do agente FIFA licenciado, com uma licença, um licenciamento, portanto há aqui uma série, há aqui uma série de coisas que estão a avançar na direção certa, eu não sei se é preciso uma coisa além da Clearinghouse, mas se a Clearinghouse tivesse a fazer mais do que aquilo que vai fazer, ou pelo menos se avançar no sentido que todos querem, que é mais transparência, então acho que estamos no bom caminho e pelo menos devemos dizer que, bem, um passo na direção certa já é um passo mais do que aquilo que estava a ser dado antes e portanto é uma boa, é um bom começo, pode ser que lá cheguemos daqui a dois ou três minutos. Muito bem, e fechamos então com aquilo que tem sido a autêntica montanha-russa que tem protagonizado a política fiscal no Reino Unido, desde que Liz Truss assumiu a chefia do governo, Nuno Braga. É o último número, 1,45 milhões de euros, era o valor que iria cair na conta de Cristiano Ronaldo, caso o corte fiscal anunciado pelo governo britânico fosse mesmo para a frente da Premier League, tornar-se e assim ainda mais aliciante, não só para o craque português em particular, mas para todos os jogadores em geral, tendo em conta a proposta de redução de impostos que o governo de Liz Truss estava a preparar para 2023, de 45 iria passar para 40% em relação aos salários acima de 150 mil libras por ano. Cristiano Ronaldo tem um salário, eu recordo, de 30 milhões de euros anuais, iria ganhar ao final do ano um valor de 1,45 milhões líquidos, caso esta redução de impostos estivesse avançado, ou seja, iria receber ainda mais em 2023 do que recebe atualmente. E Nuno Vinha, de facto, para se perceber aqui a volatilidade da política fiscal de Liz Truss, quando começámos a preparar este programa, esta descida de 45% para 40% relativamente... Era uma realidade. Era uma realidade. Entretanto, tivemos que alterar o programa, mas a verdade é que mantivemos este número para se perceber bem qual é que seria o impacto desta medida de Liz Truss no ordenado, por exemplo, de Tribunal. Deixa-me só dar um bocadinho de contexto também, porque é interessante tu estás a dizer isso. De facto, isto não resistiu a uma série de críticas e há aqui um ponto de contexto que é interessante que eu sinto. O Reino Unido, no âmbito deste pacote que o governo inglês aprovou, vai aplicar ou vai passar 150 mil milhões de libras, 150 mil milhões de libras, portanto é 3 quartos de todo o PIB português, para congelar os aumentos de energia para as famílias e para as empresas durante dois anos. E vai reverter um aumento das contribuições para a segurança social num valor também imenso. Esta medida ia lhe custar 2 mil milhões de libras por ano. Ou seja, o que eles disseram, e a argumentação para isto, e o Ministro das Finanças britânico disse exatamente isto, é que estar a fazer isto, não abdicar disto, era uma distração, isto era uma distração para as grandes medidas que eles estão a tomar para apoiar e para apoiar ou para suportar as famílias inglesas, numa altura em que a inflação está a subir e há boleia também dos preços, do aumento dos custos de energia. Portanto, isto era uma distração. Eu acho que, não sei se esta distração era um bocado também uma boca ao Cristiano Ronaldo, porque eu acho que ele andava um bocado distraído no Manchester United com a questão dos salários e de se ia ganhar mais, se ia ganhar menos, por estar na Liga dos Campeões ou não. Olha, ela também retirou esta distração. Se é uma distração se ele vai ganhar mais ou menos com os 40%, ela também retirou. E portanto, na verdade, ela também ganhou outra coisa, Alice Truss, ela ganhou uma série de contestação dentro do seu próprio partido, dentro dos conservadores que continuam a perder nas sondagens e que passaram de 40% das intenções de voto em outubro do ano passado e agora estão em 26%. Portanto, isto também vai contribuir, mas essencialmente aqui a questão é que isto era uma distração em relação a um grande pacote de apoio que já existe e que ela não teve nenhum problema em deixar cair uma medida que basicamente ia só beneficiar alguns dos mais ricos no Reino Unido. Jorge, para finalizar um comentário relativamente a este número. Sim, eu acho que politicamente não têm sido tempos fáceis para o Reino Unido, sobretudo desde o Brexit, desde David Cameron e a jogada arriscada de avançar para o Brexit. Agora, olhando para o histórico de Alice Truss, não é assim tão raro que ela mude de posição, às vezes até sobre os temas mais polémicos. A verdade é que deixa cair uma medida que ia beneficiar, como sabemos, aqueles que já têm melhores condições de vida, sobretudo, um governo que vai ter uma contestação brutal, me parece, até porque as condições de vida no Reino Unido, por isso é que isto está tudo ligado, ela que veio substituir Boris Johnson, mas sobretudo desde o Brexit, as condições de vida no Reino Unido têm vindo a deteriorar-se e, portanto, acaba por deixar cair uma medida que não era popular, que teve mesmo internamente no próprio partido conservador a oposição dos seus pares e acaba por deixar cair uma medida que iria beneficiar aqueles, como dizia o Nuno, que melhores vencimentos oferem. E a verdade é que não são tempos fáceis para Liz Truss por estes dias e também, naturalmente, para os britânicos. Nuno, voltarás para a próxima semana com mais números neste Head Trick. Muito obrigado. Passamos, então, para a segunda parte, onde vamos falar do Wolverhampton. É já a seguir.